O que Deus quer para a minha vida? O que Deus quer? Qual que é a vontade de Deus na minha vida? Pai do Filho e do Espírito Santo, amém! Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos, nos encontramos mais uma vez aqui no nosso Teózes. Viva de Coreias, eu pego o Coro Maria nesse dia 21 de novembro de 2024. Hoje, aqui nessa quinta-feira, é dia de Nossa Senhora de Jerusalém, que nós comemoramos assim aqui na Alemanha. Mas no Brasil e talvez em outros países, em Portugal, é a apresentação de Nossa Senhora, a apresentação da bem-aventurada Virgem Maria. O Evangelho de hoje, aqui nesse dia, nessa memória bonita, nesse dia dela, é o Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículos de 46 a 50. E é aquele Evangelho onde o Senhor pergunta, né, quem são os meus irmãos e quem é aqui a minha mãe? E ele diz aqui, né, eis a minha mãe e meus irmãos, porque todo aquele que fizer a vontade de meu pai, que está nos céus, esse é meu irmão, a minha irmã e minha mãe. Esse é meu irmão, essa é minha mãe e esse é, sim, são os meus irmãos. Muito interessante que São João Crisóstomo diz aqui que Maria, ela é virtuosa, não porque ela é a mãe, né, ela não se, ela não se prendeu aqui ao parentesco, né, olha o que diz aqui, é como o que disse, ensina-nos também a outra coisa, a saber, que não se deve negligenciar a virtude deixando-se levar pela confiança que o parentesco pode inspirar. Porque o parentesco pode se inspirar, né? Mas, ela diz aqui, né, quem pode se salvar por causa do parentesco? Quem pode se salvar por causa do parentesco? Quem pode se salvar por causa de um privilégio mundano? Você tem que fazer por onde ser salvo. Maria aqui, ela não levou em consideração, claro que ela foi concebida sem um pecado original, tem um tanto de coisa, mas Maria aqui, ela não foi, ela não se levou, não se deixou levar pelo parentesco aqui, porque quem pode se salvar por causa do parentesco, né? Porque há uma só nobreza, fazer a vontade de Deus e por isso segue, porque todo aquele que quer que fizer a vontade de meu Pai está nos céus. Só existe uma coisa aqui, só existe uma vontade, só existe uma nobreza, fazer a vontade de Deus. E fazer a vontade de Deus, você não se baseia em parentesco e você não está na frente porque você tem um parentesco com alguém, por exemplo, com um padre, ela tem um padre na sua família, né? Ah, então todo mundo está salvo. Ah, a minha mãe, ela é da igreja, né? A minha mãe vai na igreja, então eu também sou religioso. Mas se você não for, se você não fizer o seu caminho, se você não fizer por onde, não adianta alguém ir na igreja, porque parente seu, amigo seu, padre seu, as pessoas ficam dizendo assim, ah, reza para mim. Tá, eu rezo para você, mas você não vai rezar também? Você também não vai rezar, então para você não. É só eu que tenho que rezar, então. Você não vai rezar para você? Então fica uma coisa esquisita. Fica algo esquisito, fica algo sem nexo. Fica algo vazio. É isso que ele está dizendo aqui. Porque há uma só nobreza, né? Fazer a vontade de Deus e segue. Porque todo aquele que fizer a vontade de meu Pai está nos céus. Muitas mulheres bendisseram aquela virgem santa e o seu ventre. E desejaram ser mães como ela. E o que as impede? Eis que ele abriu para vós um caminho largo. E não as mulheres somente, mas também os homens podem fazer-se mãe de Deus. Os homens podem fazer-se mãe de Deus. Isso aqui é muito bonito, né? E não só as mulheres somente, mas também os homens podem fazer-se mãe de Deus. Diz aqui São João Crisócio. Porque quem é aqui o meu pai? Quem é aqui o meu parente? Quem é aqui a minha mãe? É aquele que faz a vontade de Deus. Mas hoje, nesse mundo, as pessoas estão preocupadas mais em fazer as suas próprias vontades. E seguir as suas próprias vontades e seguir as cabeças dos outros. Mas hoje, o principal mesmo que eu vejo no meu coração é as pessoas seguindo as suas próprias cabeças. As pessoas seguindo as suas próprias cabeças individuais. O que eu penso, o que eu acho, o que está na moda, o que está nesse momento, o que está nessa vida. E esquecem de perguntar o que Deus quer para a minha vida, o que Deus quer, qual que é a vontade de Deus na minha vida. Pela intercessão de São Xabel de Mangueluf, São Padre Pio de Peltrautina e Santa Teresinha, domine no Jesus e o doce coração de Maria, Deus Todo-Poderoso vos abençoe, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, Deus sobre vós, e convosco permaneça para sempre. Amém. Amém. Amém.